e fala galera nesse vídeo aqui galera eu quero te ensinar como colocar o efeito de choro aí no snapchat beleza como colocar esse efeito já vou direto ao ponto beleza vamos lá mas antes eu te peço para deixar o like nesse vídeo aí para dar aquela força beleza você abre o snapchat e vamos lá vai aparecer a sua telinha em inicial certo a tela inicial aparece seu rosto aí o que você faz tá vendo aqui ó tá carinha aqui aonde que fica aqui ó bem do ladinho você clica em cima dela fez aqui vai ver os efeitos é só que aqui você procura esse efeito não tem então o que você tem que fazer você tem que vir nessa barriga de pesquisa aqui ó sempre você tem que vir aí vem ela aí você digita esse nome aqui ó esse aqui ó tá vendo é esse aqui ó digitar apenas a letra C aí ó quer ver ó já levo digita apenas a letra C já vai vir ele aí ó tá vendo esse aqui embaixo aqui ó tá vendo eu clico em cima em cima dele clicando em cima já vem aí o efeito do choro aparece o seu rosto aí e você já vai aparecer que esse efeito caso você querer colocar uma foto também já estava na sua galeria basta clicar aqui ó aí vai vir suas fotos aí você coloca o efeito também então é assim que você coloca o efeito de choro aqui no snapchat beleza espero realmente ajudado você espero que vocês gostem desse vídeo e até o próximo vídeo